Para que possamos atingir nossos objetivos, temos que dar início agora. Nós vamos ressuscitar a Akatsuki. Sim. Ele é todo o seu. Pai, não! Estilo fogo! Jutsu bola de fogo! Hã? Essa habilidade visual dele? Meu pai é demais. Ele é incrível. Eu realmente preciso da sua técnica para poder finalmente ressuscitar a Akatsuki. Akatsuki? Quem é você, afinal? O meu nome é... Shin Uchiha. Cuidado! Mantenha sua guarda! Hã? Essa é minha habilidade visual. Eu diria que é tão poderosa quanto a sua. Naquele momento que ele atacou... Esse cara pode controlar as armas de outras pessoas com esse poder? Infelizmente, a paz impede os humanos de evoluírem. Essas coisas estão me paralisando. Agora! Vai para o inferno! O que você pensa que está fazendo com o meu marido e a minha filha querida? Escuta, eu ainda estou aqui, sabia? Você vai ficar bem, Naruto? Vou. Tanta confusão por causa de uma coisa dessas. Seus reflexos de luta realmente enferrujaram. Isso é lamentável.